Nesse final de semana estarei participando de dois importantes eventos. O primeiro em Cachoeirinha, onde tratarei e acompanharei a abertura da Feira do Livro Municipal. Essa Feira do Livro é importante, tem o patrono Luiz Fernando Veríssimo, e para mim que luto pela formação e educação das pessoas, vou considerar essa feira como prioridade do meu mandato nesse final de semana. Também estarei visitando o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, Sindicato das Empresas Rodoviárias e as empresas que fabricam ônibus, para esclarecer o meu projeto de lei que obriga a utilização de cintos de segurança nos ônibus interestadual e internacional. Duas pessoas morrem por dia no Brasil por não utilizar os cintos de segurança. Todo investimento que for na segurança das pessoas é muito importante para o trânsito. Por isso, essa lei é importante para a nação, para a saúde e para a segurança da nossa população.